Mamãe, tá tudo bem com as senhoras? Tá ótimo! A merda do teu marido não para de tocar essa merda aí! Ai mamãe, não precisa gritar comigo! Meu filho, não sei quem é mais burro, se é você ou se é ele! Ele tá achando que vai fazer uma carreira internacional tocando piano! E você, cara, o que que é que você passa se o seu cabelo tá usando a toca com 40 graus lá fora, menina? Meu Deus do céu, o que que é por isso? É porque meus ouvidos são um pouco insensíveis. Ai, como ele fica tocando muito no quarto, ele falou assim, Amor, coloca a toca, porque aí vai prevenir do sol e não vai te machucar. Dá essa toca, porra! Mas... Me dá essa toca, se prevenir o sol, eu quero essa toca! Mãe! Olha essa merda! Me dá essa merda! Me dá essa merda! Mamãe! Me dá essa merda! Mas é meu! Puta-se! Me dá! Na casa aí... E você trate da cor de um jeito que esse garoto! Tá na minha casa! Tô ficando uma merda de som desse jeito! Vem tomar esse ouvido aqui, porque eu tenho que lorra! Mas eu tô! Tá chorando meu ouvido! Tá horrível, né? Tá horrível, né? Mamãe, faz alguma coisa, mãe! É você, Maria Selva! Mas você me brilha, mãe! Mas você me brilha, mãe! Te dê pra quê? Caralho!